Nós temos ainda uns minutinhos e eu vou relembrar a você a aula de alimentação, rapidamente. E para você ter mais informações, leia o capítulo de alimentação que está no livro, no tratado, tratado de yoga, e também está nos DVDs, com as aulas, com os cursos. De alimentação. Vou o mais rápido que puder. Na aula de alimentação nós começamos assim. Há muitos sistemas alimentares que foram surgindo ao longo dos séculos no mundo todo. Nós vamos abordar oito. Existe muito mais do que isso. Mas nós vamos abordar oito sistemas. Dos quais os primeiros são estes quatro que constituem diametralidade. Então, tudo que este diz que é saudável, este diz que faz mal. Tudo que este aqui diz que faz mal, este aqui diz que é saudável. E vice-versa. E tudo que este aqui come, este aqui não come e diz que faz mal. Enfim, são os diametrais. E depois tem os quase que intermediários, aqueles que são primos. E aqui nós temos, então, oito sistemas. Começamos pelo sistema mais antigo, que é aquele que nós utilizávamos quando ainda não estávamos na civilização, quando nós ainda não éramos homo, quando nós ainda éramos antropóidezinhos nas árvores, que é a alimentação frugivorista. Esta é a melhor de todas. Esta é a alimentação mais saudável. É a alimentação que praticamente não tem nenhuma toxina. Tanto que quando uma pessoa está doente, o que você leva para essa pessoa? Você leva frutas. Se você colocar todos os alimentos possíveis e imagináveis numa bancada, na cozinha, todos crus, e disser a qualquer um, escolha um para comer. Mas assim, cru, sem tempero, sem um azeitinho, sem sal, sem nada? É, cru, do jeito que está na natureza. O único que eu posso comer é fruta. Porque, normalmente, as outras coisas não são tão palatáveis. Ah, quem coma lá uma cenourinha crua e tal, mas não é com o mesmo prazer com que comeria uma fruta. Por que, então, nós não passamos logo para esta alimentação, se ela é tão perfeita? É que ela é tão perfeita para o nosso organismo e a nossa sociedade, porque, sim, os antropóidezinhos nas árvores têm sua sociedade, daquela fase. Hoje, nós estamos vivendo, no mundo exterior, nós estamos vivendo este outro momento. Então, não dá para você fazer esta volta tão brusca. O frugivorismo, neste momento, só por um período. Num brutachudri, por exemplo, é perfeito. Se você quiser, vou fazer um brutachudri, então vou fazer só de frutas, posso? Maravilha? Ótimo. Mas brutachudri é por um período. Aí, houve o período glacial, um deles, e as árvores escassearam e os nossos quase-macaquinhos tiveram que vir para o chão. E aí, não tinha nada para comer. Foi a fome e o medo. O medo, porque não podiam mais viver entre as folhagens das árvores e o azul do céu e a luz do sol. Em vez disso, nós tínhamos que nos abrigar em cavernas escuras e úmidas, porque nós éramos arborícolas, nós não podíamos, nós não tínhamos ferramentas para nos defender no chão. Nossos predadores estavam todos, quase todos lá embaixo. Um ou outro era alado, mas a maioria estava no chão. Foi onde se instalou o medo do escuro. E aí, comer o quê? Nós nos tornamos catadores, coletores, comíamos qualquer coisa que tivesse. Foi quando se instalou a síndrome do supermercado, em que nós vamos lá e catamos tudo o que não precisamos, porque talvez precisemos. Naquela época, nós íamos catando casca de árvore, lesma, bichinho morto, um inseto, qualquer coisa, porque nós tínhamos que alimentar a prole. E aí, um dia, começamos a caçar. Surgiu, então, o sistema carnivorista, que muita gente desinformada, vou botar carnivorismo e aqui frugivorismo, muita gente desinformada, não, muita não, pouca gente desinformada, andou dizendo que foi a ingestão de carnes que proporcionou o desenvolvimento do cérebro. Se fosse assim, nossa civilização não seria de humanos, seria de leopardos. Eles comem muito mais carnes, comem só carnes. E nós vemos hoje, já com muito mais clareza, que o que fez o desenvolvimento do cérebro não foi a alimentação, foi sim o estímulo neurológico da oposição do polegar, que fez com que nós nos tornássemos instrumentais e, a partir daí, esse estímulo foi exigindo um desenvolvimento do cérebro. Depois, percebeu-se que a alimentação só de carnes dava uma descendência feia e doente. Então, o ser humano começou a diversificar e tornou-se onivorista. adotou o onivorismo e parou ali. Nós estamos praticamente na Idade da Pedra, em termos de alimentação, porque nas outras coisas nós evoluímos. Na alimentação, paramos aqui. Em alguns bolsões culturais e étnicos, ao longo da história da humanidade, surgiu um outro sistema, que é o cerealismo. muito adotado nos países de invernos rigorosos, porque o cereal é fácil de guardar, é mais fácil de guardar do que fruta, e não tem fruta, fruta fresca. Então, o cerealismo era muito mais fácil de se praticar nesses lugares. Do cerealismo surgiu a macrobiótica, que foi codificada no início, enfim, na primeira metade do século passado, por um senhor japonês chamado Sakurasawa Nyoichi. E ele disse que isso era baseado na alimentação Zen, Zen de verdade, dos mosteiros de budismo Zen, chamado Thiori Do. Mas há discussões a respeito. O fato é que Macro, Bios, pretendia que as pessoas vivessem mais, e nenhum deles viveu mais. todos eles faleceram em torno dos 60 anos de idade, por aí. Os que chegaram a 70 não foram muitos. O próprio codificador morreu cedo. E, para justificar isso, muita gente diz que ele fez uma experiência alimentar que deu errado, e ele morreu. A experiência, eu acho que se chamava... Enfim, eu brinco, eu quero que meus amigos macrobióticos não me levem a mal, eu brinco, porque senão também quem é que vai aguentar uma aula chata que só diz que as coisas são ruins, mas não brinca um pouquinho, né? Mas eu pratiquei muito tempo, isso aqui eu pratiquei, pratiquei um ano e tanto, na década de 70, iniciozinho da década de 70, 71, 72, eu pratiquei isto aqui. Tinha que experimentar para poder dar opinião. Depois, surge um outro sistema, que é o lacto-ovo-vegetarianismo. Também chamado de vegetarianismo, simplesmente. Depois, na Índia, surge um outro sistema, que é só lacto-vegetariano. e no Ocidente foi chamado de vegetarianismo. Esse nome, esse rótulo já caiu, ninguém mais usa, isto foi usado no passado, hoje ninguém diz vegetaliano, parece que se enganou, né? Hoje é simplesmente lacto-vegetariano. depois surgiu um outro sistema, que era vegetarismo. Hoje chamado veganismo, nome moderno. Que, como eu disse no meu post, moralmente, é o melhor de todos. Por quê? Porque não utiliza nada do reino animal, ou seja, não vai prejudicar os animais em hipótese alguma. Moralmente, é o melhor de todos. Mas, se assim é, por que nós usamos este outro? Porque nós nos baseamos no princípio de que, desde o início da humanidade, até a instalação das indústrias alimentícias dos Estados Unidos, e que depois o resto do mundo foi atrás, os animais sempre foram tratados como quase animais domésticos. Era a vaquinha mimosa, os cavalos, as vacas, as cabras, as ovelhas, tinham até nome e eram tratados com muito carinho. Até porque todos sabiam que se não tratasse bem do seu rebanho, esse rebanho ia ficar doente, ia morrer. toda vez que o animal é tratado sem carinho, ele tende a adoecer. O ser humano é igual. E sempre foi assim. Por exemplo, em toda a Europa e no Oriente Médio, as pessoas dormiam no mesmo ambiente em que tinham os seus animais. Veja o exemplo de Jesus que quando nasceu foi posto onde? Numa manjedoura, no lugar onde se manja. Do mangiare, do italiano, do manger, do francês, é o lugar onde se come, onde os animais comiam ali. A manjedoura é onde os animais comem. Era muito comum nos lugares frios da Europa que em cima as pessoas morassem e embaixo ficassem os animais, as vacas, as ovelhas, porque aquecia o ambiente. Estou falando de dois mil anos atrás ou mais. Mas em alguns lugares, até recentemente, até bem pouco tempo atrás, ainda havia esse costume, porque eram animais domésticos. instalada essa indústria desumana que foi há uns 40 anos, um pouco mais do que isso, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas em não usar nada que fosse de origem animal, porque os animais estavam sendo tratados com uma crueldade inadmissível. Isto já está terminando. Hoje já há movimentos eloquentes contra os maus tratos dos animais. A opinião pública não admite mais. Há leis limitadoras e leis cada vez mais humanizantes no tratamento dos animais. E é bem provável que daqui a pouco nós já estejamos vendo o final deste soluço. milhares de anos antes até o presente momento, desde há milhares de anos até o presente momento, os animais foram bem tratados. Se eu vou tirar o leitinho da minha vaquinha, eu quero que a minha vaquinha esteja bem tratada, senão o leite não vai ser de boa qualidade, nem vai dar muito leite. Agora, um soluço, um soluço de meio século, um pouquinho mais do que isso, que ainda vai durar, e depois volta-se provavelmente ao normal. Hoje, por exemplo, já há vários produtores que alardeiam, que não imobilizam, não prendem os seus animais, não confinam os seus animais, sejam eles os poedores de ovos, sejam eles os dadores de leite, não são mais presos, imobilizados, maltratados, em vez disso, são soltos à natureza. Esses produtos são um pouquinho mais caros. mas aqueles que têm este ponto de vista de não maltratar os animais, nós não nos incomodamos de pagar um pouquinho mais por ovos, caipiras, orgânicos, em que o fabricante declara, enfim, o comerciante declara que as galinhas estão soltas. E também o leite, quando ele é, o produtor informa, compromete-se com essa declaração de que as vaquinhas estão soltas e são bem tratadas. Também não vamos tomar quantidades de leite. Há muita gente, notadamente no norte das Américas, que agarra o litro de leite, a garrafa de leite na geladeira e toma o leite puro. Obviamente que não é essa a prática recomendada. É usar o mínimo possível de leite ou nem leite, mas iogurtes, eventualmente uns queijinhos, talvez um dia o seu chocolate quente exija um pouco de leite, mas não podemos esquecer que Shivananda, no seu livro Hatha Yoga, recomenda que depois do Shishasana você tome um copo de leite. Então, ele, como médico, como suami hindu iluminado dos Himalias, devia saber o que estava dizendo. Mas eu não sou contra, registre-se isso, não me entendam mal, eu não sou contra, eu tenho uma grande admiração pelo veganismo e considero o sistema moralmente melhor de todos, só que o nosso sistema é este pelas razões já explicadas. Depois, esta roda gira e vai para um sistema ainda mais radical, quer dizer, já não utiliza nenhum produto animal, nem laticínios, nem ovos, nem mel. O verdadeiro vegetarismo não utiliza nem mel, porque mel é produto animal. e se você pensar bem, é uma grande safadeza que a gente faz, a gente vai lá, as coitadas trabalharam tanto para produzir o seu mel, a gente vai lá e rouba, e de fato faz sentido. Então, ah, bom, mas agora nós produzimos esse mel em apiários, não chega a prejudicá-las. Está bem, está bem, está bem. Mas, além disso, o que pode ser mais radical ainda é o crudivorismo ou naturismo. Naturismo, que é assim chamado porque você ingere os produtos tal como a natureza os fornece, sem cozinhar e sem colocar nenhum tempero, você não altera o equilíbrio dos sais minerais, você não coloca sal. Ou também chamado crudivorismo. Há uma corrente nova, não sei quanto tempo tem, mas é bem recente, surgida, me parece, nos Estados Unidos e que propõe que esses alimentos sejam cozidos até 42 graus centígrados, ou seja, 42 graus nós já tivemos no Rio de Janeiro, 42, 43 graus, chegou a quanto? 50. Jura? Nem sabia, mas você imagine, você está respirando o ar a 50 graus, o ar não, mas enfim, a temperatura ambiente, e a comida é cozida a 42, quer dizer, ela fica crua, mas faz sentido, está corretíssimo, quer dizer, cada corrente destas é corretíssima dentro da teoria, dentro daquilo a que a pessoa se propôs ao elaborar esse sistema, porque é claro que se você cozinha o alimento, ele perde as vitaminas que se evolam, perde o prana também, que vai embora, então, quanto menos comida cozida, melhor, mas tem que tomar uma série de cuidados, porque se você come comida crua, é garantido que você está ingerindo também uns hóspedes que vão morar no seu intestino, então, de tempos em tempos, você tem que tomar uma série de cuidados, como, por exemplo, ingerir sempre uma quantidade razoável de hortelã, porque hortelã é vermífugo, e às vezes até apelar para o remedinho mesmo. se você fizer testes de parasitismo, você vai encontrar, vai encontrar, todo mundo tem, só que, em alguns casos, o que você tem começa a ser meio nojento, começa a ser meio prejudicial para a sua saúde. Há uma indústria que fabrica filtros para água e saladeiras em barro revestido por dentro com prata coloidal. A prata é bactericida, então, se a pessoa for comer coisas cruas, que pelo menos utilize a saladeira revestida com prata coloidal. A marca que eu conheço é Salus. Eu acho que tem dois L's. Não sei se essa indústria ainda existe, mas, se existir, vale a pena procurar essa saladeira. E a outra coisa também é colocar sumo de limão e sal. Fazer quase que uma salmoura ali, deixar, porque o sal também destrói esses bichinhos, esses vermezinhos, esses ovinhos, o sal e o limão. Ou seja, é tanto trabalho que é melhor não comer coisa crua. Na rua, então, nem se fala. Mas o que eu posso comer cru? Fruta? Você tira a casca e dentro a probabilidade é de que essa fruta esteja muito limpinha, até mesmo com menos defensivos agrícolas, porque a maior parte ficou na casca. O ideal é lavar a casca e depois descascar. Mas também aí já vamos para um campo do radicalismo, começa e o cara não come mais uma fruta sem lavar, começa a ficar meio esquisito. Depois disso, o que tem de mais radical? Bom, mais radical é comer só fruta. Acontece que eu conheci pessoas que entraram para estas correntes que eu considero melhores, mais corretas, mais biológicas para o nosso organismo, para a nossa, desde as nossas origens, esses aqui são melhores. Porém, em mais de meio século trabalhando nesta área, eu conheci muita gente que adotou vários desses sistemas mais rígidos e eu não gostei do resultado que eu vi nessas pessoas. Havia um rapaz que os instrutores mais antigos vão se lembrar, ele vinha de um país europeu e lá em Saquarema, no nosso festival, as meninas todas o chamavam de... como é o nome daquele ator bonitão espanhol? Antônio Bandeiras. as meninas chamavam no Dentônio Bandeiras, os caras eram bonitão, fortes e tal. Ele entrou num desses sistemas, eu já não vou dizer qual para quem gosta do sistema não achar que eu estou implicando, e ele começou a ficar feio, e não estava mais forte, perdeu os músculos, já tinha uma cor que já não era mais atraente, e a última vez que eu vi e pareceu que ele estava menor. Então, isso para nós não é agradável, não é uma coisa que nós queremos para os nossos alunos, não é o que nós queremos que as famílias dos nossos alunos pensem de nós. Enquanto que este sistema ou estes dois, normalmente nós temos pessoas que ficaram mais fortes, perderam excesso de gordura, até porque os pranayamas bombeiam o oxigênio, bombeiam o comburente, o comburente queima, além disso temos as técnicas, além disso temos o paradigma do corpo mais perfeito, mais esculturado, e as pessoas ficaram mais bonitas, ficaram mais saudáveis, e isso sim é uma imagem que nós queremos para nós. Agora, por que que eu nunca fui tão tão categórico, tão veemente nisto quanto eu estou sendo agora? Porque começaram, começou a aparecer uma praga. Se nós tivéssemos, digamos, na rede, um de cada, um instrutor de cada sistema destes, ele está fora do sistema proposto, mas paciência, deixa lá a liberdade dele. o problema é quando qualquer um desses sistemas vira moda e aí todo mundo vai lá e adota. Aí pode criar mesmo um comprometimento de imagem. E nós não seguimos modinhas, porque se seguíssemos, nós já teríamos mudado de produto cultural várias vezes, porque a moda vai oscilando e se nós não sabemos o que queremos, nós vamos trocando. Teríamos trocado já um monte de vezes por novidades que vão surgindo no mercado. Pronto, é isso.